I. A. E. Opa. E. Sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui do meu canal Preula Games. E se você não está inscrito, meu parceiro... Avião. Todo dia tem uma merda. E se você não está inscrito, já te convido humildemente a se inscrever aqui embaixo. Mais uma vez, pedindo de coração, se inscreva aí, a gente está rumo a 500 inscritos, não sei o certo. Se quando esse vídeo sair, a gente já vai estar com 500, ou se vai estar ali faltando 2, 3. Espero que esteja... já tenha batido, né? É claro. Vou deixar a parte mais. Enfim, sem ficar enrolando muito, falando muito, solta a vinheta e já vamos para dentro do game. Seguinte, tela do jogo, tela do jogo para vocês aí. Vamos dar um iniciar o jogo. Continuar no novo jogo. Ah, e só para deixar vocês mais por dentro, esse é o Resident Evil, Resident Evil, que tem aqueles velhos loucos lá que estão na casa, que um viram, tipo, uma aranha, um bichão doido lá. É o Resident Evil de primeira pessoa. Vocês já vão ter uma parada da situação. Então, vamos dar um novo jogo lá. Fácil. Será que a gente vai ver fácil? Não, não, a gente é bichão. Então a gente vai no normal, né? Aqui tem coragem. Nossa, que bonito, este gráfico. Legal e bonito. Ô, mano, eu vou pular esse bagulho. Eu não quero ficar vendo isso aí tudo, não, véi. Como que eu pulo esse negócio? É, quer dizer, deixa quieto. Não tem como pular. É mentira! Você é louco, filho. O que é isso aqui? É uma Ferraris-Blenson-Blenson, véi. Oi! Tô gravando, já, já eu paro. É, eu me lasquei. Bom, temos dois caminhos. Vamos ver aqui primeiro. Abre essa merda! Não! Vamos continuar ainda. Cheio de dengue aqui, pô. Anda, 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 anda. Meu Jesus! Seu Madruga passou ali. Ô, seu velho. Cadê? Vou atrás dele. O velho é o Barry Allen, né, mano? Meu nome é Barry Allen. E eu sou o homem mais rápido do mundo. Vamos lá atrás do seu Madruga. Vou o caramba, preu lá. Ih, rapaz. Que diabo é isso aqui? O cara é muito corajoso, né? Vê esse treco aqui, esse churrasco aqui. E entrar ainda. Será que eu devo entrar aqui, mano? É claro. Dá isso, entrei. Tá sambando, é? Para com isso de ser mal, cumpriu. Abre na bicuda logo. Abre aí. Vamos ver o que tem para com... Põe a mão nesse negócio não, cebuzo. O cara é o mais estúpido, ó. Vou levar a cadeira lá para o bicho. Vamos levar a cadeira lá. O bicho é o mais estúpido, você vai chutando tudo. Ó, já chegou entrando assim. Estou nem aí, não. Ó, vamos ver o bagulho aqui. Vamos ver. A fita é isso aí. Cala a boca, vai, anda. Vai, anda. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Vou chamar o bicho aqui. Cadê o bicho? Ih, rapaz. Eu vou descer logo pulando. Já avisei que vai dar merda aí. Já que não dá nem para olhar para baixo dessa merda. Ih. Ô, maluco, você está bem? Vai, vai, vai. Que medo, mano. Tira isso, cara, cedo aqui. Do nada, o cara morreu e viu o outro cara e matou nós. Ah, mano, mergulhar não, cara. Tiração. Água cheia de cocô aí e tudo. Vai logo, sai daí, logo. Vai, sai daí. Olha, galerinha. Sai logo. Olha que merda, velho. Sai daí, coisa feia. E aí, vai me treinar em todo. Tá, passamos. Abre o bagulho. Tá a minha ali. Aqui, 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 eu consigo abrir ela. Ah, chama a Mia, pronto. Acabou, acabou o vídeo. Mia, Mia, cachorra. E aí, vai começar a dar ruim. É ali, tá? É ali, tá? Cabelo duro, hein, Mia, fia? Cê tá bem? Que porta, mané, que cê viu aqui? Oxe, tá muito louco. O que é isso, pô? Ai, meu Deus. Alô? Vagabunda capivara. O que ele tá falando? A sua mãe. O que ele tá ligando na minha cara? Tá, vamos lá, né? Tá vendo já, Primo? Sai, capeta. Mano, sai fora, doido. Tá me furando. Que isso, cara? Tá me furando, esse demônio. Tá me furando, esse demônio. É o capeta, mano. É o capeta, mano. Tá segurando com a mão aí, tá segurando com a aguinha. Ô, nóia. Acorda aí, pô. E agora? Pronto. 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 E eu vou ir pra onde? Vem. Tá Venho. Então, vem. Vai! Toma no cuco, vai. Vai, bate aí. Errou! Rebeta ela, priula! Ih! Tá, priula! Caraca, doido! Oh, mano. É que você já girou um pouquinho, assim, né? Ih, rapaz, e agora? Oh, eu vou atender no telefone, né? Gente, você matou uma pessoa assim, bem simples. Vamos atender. Você realmente não deveria vir aqui. Quem é isso? Então, o que o diabo está acontecendo? Meu nome é Zoe. Esse deveria ser um caminho para o atico. Atico? Tô lá. Agora. Tá, né? Tá vivo isso, não é possível. Tá. Sumiu! A pessoa toma uma machadada na cara, no pescoço. No pescoço e tá viva. Bom, eu vou catar você. Agora eu arrebento tudo... Tô tudinha. Você vai ver. Vamos caçar essa cachorra. Hum, fusível. Chico ouvindo o passo aqui, velho. Acho que eu tô ficando é louco. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. De novo, Nathalie. Ah, mas você vai ver. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu vou arrebentar você na madeira. Vem aqui. Vem cá. Cadê você? Tá. Pronto. Foi. Vamos lá que eu vou catar essa cachorra. Nathalie. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu sou eu. Eu sei que você não queria me matar. Mano, você vai acreditar nisso, né? Você não deveria ter feito isso. Isso é muito difícil. Nossa piranha. Tu vai vir agora de casa. Tu vai ver. Arranca isso. Arrancou minha mão. Não é loucona, velho. Meu Deus do céu. Mano, pega minha mão aqui, pô. Eu peguei mesmo, cara. Que bizarro, velho. Youtube, vá mais aqui. Corre, mano. A cachorrona tá braba, velho. Caraca. Arrancou minha mão fora, pô. Cadê? Quer ver que eu vou jogar alguém e vai recuperar já a minha mão de volta? Hummm. Ok. Ok. Vamos lá. Ih, a mão não cresceu de novo, não. Ah, bacana. Mais bala. Agora vamos caçar aquela cachorra. Pera aí. Eu consigo subir aqui? Como que essa cachorra sabe que eu tava ali? Você não entende. Mano, olha isso, cara. Eu morri. Você morreu? Jura? Jura que eu morri? Jura? Jura que eu morri? Tem. É, continua. Tô sem minha mão aqui, né? Beleza. Agora eu vou dá uns pipucos lá. Vai ver. Vai lá. Abre aí. Agora ela me paga. Agora ela me paga. Você vai ver. Cadê? Tchamai. Cadê? Tchamai. Cadê? Tchamai. 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 Ela me paga agora. Tá, se vai ver. Ah, tem que fazer isso aqui, né? Eu quero que eu peguei, não? Eu quero que eu peguei. Clique a Música Vai, clima um pouco aí pra tu ver. Eu aperdi pra decidir. Da primeira vez foi mó difícil. Agora se eu der um tiro nela, ela morreu? Não, não, não. E o velho vai vazar, filho. Bem-vindo à família, filho. Lutei, lutei, lutei e morri na praia. Vai entender esse jogo. Tô vivo ainda, né? Por enquanto. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver agora. Ela remendou meu braço, velho. Pior, eu tava desmaiado e consegui ainda levar a minha mão pra ela remendar. Mas, gente, vou finalizar o vídeo por aqui. O vídeo já tá enorme. Tá com quase 30 minutos de vídeo. Na hora que sair pra vocês aí, vou dar um descorte bem bacana. Mas é isso aí. Muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. Tamo junto. É nóis. Não sei, depende de vocês se vai ser o próximo episódio aí. Mas, de qualquer forma, até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau.